As famílias estão permanecendo em casa, né? Eu sei que o comércio voltou ontem, mas hoje já é feriado de novo. E com o marido e mulher em casa, com o casal junto, mais tempo, as brigas são inevitáveis. Quem falar que nunca brigou com a esposa, quem falar que nunca brigou com o marido, me desculpa, mas... tá mentindo. E eu não tô falando de briga física, obviamente, mas uma discussãozinha todo mundo tem. Uma arranca-raba. O que ninguém tem é o direito de agredir a outra pessoa, de levar a outra pessoa à morte. Ninguém é dono da vida de ninguém. Você vai conhecer agora uma história que não tem nome, porque essa vítima pede pra não ser identificada, mas eu poderia dar a ela o nome de Maria, de Joana, de Carla, de Sebastiana, de Valkyria, de Andréia. Sabe por quê? Porque essa vítima de 36 anos, a exemplo de milhares de outras mulheres, foi agredida pelo ex-companheiro. Um namorado, que irritado com o fim do relacionamento, foi até a casa dela e atingiu essa mulher com quatro golpes. Quatro golpes de faca, no peito e nas costas. Essa mulher sobreviveu, ela cobra a justiça. Mas quantas outras mulheres não têm um microfone como ela teve aqui, pra pedir justiça, pra cobrar que as nossas autoridades tirem a lei, que no papel é muito boa, e coloquem em prática. Por que falta? Fiscalização. Falta acompanhamento. De que adianta uma medida protetiva, se não tem ninguém o tempo todo do lado da mulher, pra saber se o agressor, se o ex-companheiro, não vai chegar perto? Do que adianta uma delegacia especializada, como a Delegacia de Defesa da Mulher, se não dão a ela, investigadoras, investigadores, escrivães, gente pra trabalhar? Porque o que a gente tem aqui, e já já eu vou conversar com a doutora Magda Rousfata, que é titulada a nossa Delegacia de Defesa da Mulher, a gente tem aqui policiais que são obstinadas. Gente que encara esse trabalho como missão. Porque falta de tudo, tá? Não só na Delegacia de Defesa da Mulher, mas como a gente tá falando hoje dessa especializada, faltam condições humanas, de equipamentos, faltam condições de trabalho pra que essa investigação, pra que a cobrança do cumprimento da lei seja mais efetiva. Esse assunto vai entrar em discussão, a partir de agora, no nosso Balanço Geral. Porque eu repito, nesta quarentena, os números de violência contra a mulher, os números da violência doméstica, aumentaram assustadoramente. Meu amigo, minha amiga, senta aqui, pra assistir essa história. Porque de repente, do lado da tua casa, na tua casa, graças a Deus, paira o amor. Mas do lado, você de repente tá ouvindo todos os dias, né? Um barulho, alguns gritos. Quando você encontra essa vizinha na rua, ela tá com o olho roxo, ela tá com marcas pelo corpo, e ela diz, ah, é que eu tava limpando a casa, eu tropecei e caí. Essa é a clássica desculpa de alguém que tá sendo agredida dentro de casa. Reportagem especial a partir de agora. Vem comigo, Ronaldinho. E enche a tela do Balanço. Nisso, ele conseguiu me dar a segunda facada que pegou na minha barriga, assim, ó, e subiu. As marcas da violência estão espalhadas pelo corpo de Daiane, que ainda, com muito medo, prefere não mostrar o rosto. A representante comercial de 36 anos levou quatro facadas do ex-companheiro, Diego Paulino dos Santos. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Um psicopata. Ele é um psicopata. Um verdadeiro psicopata. E um tipo de pessoa desse não pode ficar na rua. Porque é perigo pra outras mulheres. Não é só eu. A Daiane foi vítima dessa tentativa de feminicídio aqui dentro da própria casa. Ela estava aqui na cozinha quando o ex-companheiro começou a ligar pro celular dela. Ele ligou uma, ligou duas, e na terceira vez a Daiane resolveu atender. Mal sabia ela que o ex-companheiro já estava na garagem de casa. Ele pula o muro e fica do lado de fora premeditando o crime. Depois que ela atende, ele então pega a faca e estoura um dos pneus do veículo que estava estacionado da garagem. Assustada, a Daiane então abre a porta e dá de cara com ele. Aí ele viu que eu abri a porta, ele já estava na porta, já com a faca armada pra me dar no meu peito. E eu segurei a mão dele, que eu segurei a mão dele assim, a faca pegou no meu peito embaixo, né? E eu falava pra ele, você tá louco, cara? O que tá acontecendo? Vamos conversar. Não é assim que funciona. O que eu fiz? Eu não fiz nada. E ele não falava nada. E ele brigando, lutando pra me dar mais uma facada e eu lutando com ele. E nisso ele conseguiu me dar a segunda facada que pegou na minha barriga assim, e aí subiu. E eu brigando com ele, falo, cara, você tá louco? O que tá acontecendo? E eu já tava perdendo a força. Porque perdendo a força, sim, que já com a terceira facada, ele me derrubou, me deu um chute. Ele me deu um chute assim, ó, eu caí, né? Bati a cabeça na quina do meu armário, né? E baquei bastante, né? Com a terceira facada. E aí onde que ele me deu a quarta facada? Nas costas. Ele me deu a quarta facada nas costas. Aí eu dei mais aquela baqueada. Aí eu já tava sem força já. E eu permaneci no chão. Qual foi a única coisa que ele te disse nessa situação toda? Na segunda facada, ele falou assim pra mim, assim, se você não é minha, você não é de mais ninguém. Gravemente ferida, a mulher se apega na fé pra conseguir forças e pedir ajuda. Fiquei com medo. Aí eu pedi pra Deus, Deus, pelo amor de Deus, segura a minha mão. Ô Nossa Senhora Aparecida, que eu tenho tanta fé em ti, me carrega no colo. Porque eu tava com muito medo na hora. Mas quando eu invoquei os dois, né? Nossa Senhora Aparecida e Jesus Cristo, pra me segurar a minha mão, veio na cabeça, pra mim vir pra fora, né? Pedir socorro. E eu falava pros vizinhos, vizinho, pelo amor de Deus, chama a polícia, chama a polícia. A Daiane passou nove dias internada nesse hospital aqui em Arapongas, lutando pela vida. Cinco desses dias na UTI, entubada, em estado grave. No segundo dia de internação, uma situação bastante estranha aconteceu aqui no hospital. De uma hora pra outra, a luz acabou, deixando funcionários e pacientes bastante assustados. seguranças que faziam a vigilância aqui da recepção, garantem que viram o Diego, ex-companheiro da Daiane, rondando o local. A polícia militar foi acionada e o Diego fugiu correndo. A Daiane tem plena convicção de que o ex-companheiro veio até aqui pra terminar de matá-la. Que no domingo, eu estava na UTI, né, ele esteve beirando o hospital, né, ele esteve beirando o hospital, isso foi o seguranças do hospital que viu, né, e viu a movimentação, acabou chamando a polícia militar, né, até teve uma queda de energia, todo mundo ficou muito preocupado, né. Diego se apresentou à polícia quase uma semana após o crime e teve a prisão preventiva decretada pela justiça. Daiane também conseguiu uma medida protetiva contra ele e o chamado botão do pânico, dispositivo que aciona em tempo real os órgãos de segurança em casos de ameaça. Apesar disso, ela não se sente segura. Esse medo não desaparece, esse medo vai viver comigo pro resto da vida, né. Mas ao invés de intimidá-la, o medo dá forças pra que Daiane conte a sua experiência. Ela quer ser exemplo pra outras mulheres e lutar pra que histórias como a dela de abuso e violência nunca caiam no esquecimento. E eu estou aqui hoje pra lutar, pra que esse cara permaneça na cadeia pra pagar tudo o que ele fez e pra lutar que outras mulheres não deixem pune, que apanhem em casa, que apanhem seus companheiros, não deixem isso. Faz denúncia, tem medo de se aparecer, faz denúncia anônima, faz mulherada, não deixa isso. porque esses homens estão invadindo, eles estão achando que eles podem fazer qualquer coisa com a gente. Vamos se unir pra que isso não aconteça mais. Como é difícil ver esses relatos e imaginar que toda essa violência foi praticada por um homem que tinha jurado amor pra ela. Uma história que eu repito, pode ter vários nomes porque acontece todos os dias. outros dias,